Vai dar tudo certo, pode ficar bem tranquila Ó, eu vou te mandar uma foto e já tô chegando aí Vou bem rapidinho, beijo Polícia Militar Rodoviária, qual sua emergência? Qual o local do acidente? Tem vítima? Positivo foi acionado o SAMU? Um acidente com dois veículos, duas vítimas, né? A viatura já tá sendo acionada e já tá deslocando Viatura 89 em QAP QRV 89 desloca em prioridade acidente com vítima na rodovia, positivo E aí E aí E aí E aí